Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou começando esse vídeo meio do nada. Acabei de colocar a minha roupa, porque eu tive uma ideia genial. Simplesmente eu vou invadir a mansão Debbie. Invadir daquele jeito, né? Porque eu tenho a chave. Mas o sentido de invadir é porque eu não vou avisar o João e eu vou passar a noite inteira escondida lá dentro. Ou seja, vigiando absolutamente tudo que o João estiver fazendo. Neste momento, eu estou indo para a mansão Debbie. 10h30 da noite, eu vi que ele acabou de fazer uns stories lá no escritório. Então eu espero de coração que ele esteja no escritório, porque o escritório é atrás da casa. Aí eu posso entrar bem tranquila e ir pro quarto me esconder. Então acompanhem esse vídeo até o final. Tenho certeza que teremos muitas emoções, não é mesmo? que eu estou indo para lá. Só vou botar meu tênis e estou correndo para lá. Gente, acabei de chegar aqui na casa. Eu vi que o João estava fazendo live. Então eu tenho certeza absoluta que ele está lá em cima, lá no escritório. E eu vou tentar entrar de alguma forma. Que aqui com certeza não vai estar aberto. Fechado. Que medo. Eu estou morrendo de medo. Está fechado também. E eu vou entrar pelo cantinho. Entrei. Eu vou falar um pouquinho mais alto para vocês conseguirem escutar. Que o João está lá no escritório mesmo, a luz de lá está acesa. E eu vi que ele estava fazendo live. Então eu já vou direto subir e me esconder no quarto dele. Para a hora que ele voltar eu já estar escondidíssima. Eu acho que eu vou tirar meu tênis. Vou tirar lá. Só um detalhe. Foi o dia perfeito para eu vir. Porque a Maria também não está em casa. A Maria está lá onde eles moravam. Tudo aceso. Maravilhoso. Ai, eu levei um susto. Eu levei um susto com esse negócio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar meu tênis aqui no guarda-roupa. Porque ele não vai saber que eu não estava com esse tênis. Tem vários tênis meus aqui. Então ele não vai desconfiar. Gente, eu estou até com falta de ar de nervosa que eu estou, tá? Eu acho que eu vou me esconder aqui. Aqui é melhor ainda. Porque aí eu tenho esse espacinho aqui, ó. Caso ele venha para a janela, eu consigo me esconder aqui. Aqui. Mas eu acho que eu vou ficar aqui atrás. Que vai ser melhor. Não, mentira. Eu vou sentar aqui, ó. E aí eu vou conversar no celular. Porque eu tenho certeza absoluta que ele vai demorar para vir. Até porque ele ainda está online. Olha a hora. São 11 horas e 32 minutos. E eu estou aqui. Recém cheguei. E agora eu vou mostrando para vocês que pelo jeito eu vou ficar madrugada adrendo. Pelo jeito eu vou ficar madrugada dentro, gravando. Porque o João, ele é da madrugada. Se eu viesse de manhã, eu ia ficar aqui. Porque ele ia estar dormindo ali do lado. O João dorme, tipo, 7 da manhã e acorda muito tarde. Então a minha noite vai ser bem longa. Gente, gente, gente. Foi mais rápido do que eu pensei. Ele está subindo. Está escutando um áudio. Está mandando áudio, está mandando áudio. Eu vou fazer o seguinte. O João é campeão em ignorar as minhas mensagens. Eu vou ver se ele vai ignorar. E eu vou estar do lado dele, só assistindo. Desceu de novo. Não. Ele está subindo. Ele está subindo. Não, irmão. Mas pode ser. Está ligado? Pode ser. Mas vem para cá na quinta. E aí fica aqui na quinta de boa. Que a gente já ganhou uns conteúdos para você e tudo mais. Porque para você é o que mais vai faltar coisa de YouTube, sabe? Porque tipo, a Camila já está com tudo planejado. As meninas também. O Henrique também. Aí seria mais para a gente trocar uma ideia, tá ligado? De tudo. Gente, ele está me ignorando. Ele está me ignorando muito. Que eu mesmo escutei o barulho. Epa, ele colocou o fone. Vai ser melhor para falar. Eu estou chocada. Ele está com o celular na mão. E ele não está me respondendo. Estou muito brava. Gente, eu vou deixar gravando ele. E vou ficar aqui no canto. Porque eu não sei o que ele vai fazer. E aí qualquer coisa, se tiver alguma coisa legalzinha, eu comento com vocês. Impressão minha, o Henrique cheirou o sufáculo. E foi tomar banho. Gente, ele foi tomar banho. Foi bem na hora. Ele fez assim. Ele tirou a camiseta e foi tomar banho. Ele deve estar muito fedido. E o João fede, tá? Vou confessar aqui para vocês que ele fede de verdade. Ele foi tomar banho real. Estou chocada. E agora? Será que eu fico aqui ainda? E no banheiro eu não vou, né? Até porque não dá. Porque ele foi tomar banho. Bom, eu vou ficar aqui. Eu estou dura já aqui. Estou ficando com a bunda quadrada. Do tanto que eu estou aqui já. Mas enfim, agora guardaremos cenas dos próximos capítulos. Eu sei que eu amei. Porque foi exatamente na hora que eu falei para vocês. Ele levantou aqui, ó. E tirou a camiseta. E saiu correndo para o banho. Não foi nenhum tipo assim, ah, vou tomar um banho. Foi tipo, meu Deus. Eu preciso tomar banho, pelo amor de Deus. Nossa, está chegando até aqui o cheiro. Ah, mentira. Tomeira. Enfim, eu vou ficar aqui sentada. Eu achei um cante ótimo para mim aqui, ó. E galera, enquanto estamos esperando o João tomar banho, já deixem seu like. Comentem quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. E se inscrevam neste canal maravilhoso. Gente, como o João está demorando muito no banho, eu decidi fazer uma coisa. Estava ali, né? No meu cantinho. Meu lindo cantinho. E eu decidi que eu vou esconder alguma coisa dele que ele vá sentir falta, sabe? Ou o carregador do celular, ou o computador. Acho que eu vou esconder o computador. Vou colocar aqui dentro, ó. Dentro do cobertor, que ele não vai mexer, porque está quente. Gente, que banho demorado. Como pode? Vou voltar lá para o meu cantinho, né? Meu cantinho. Eu e meu cantinho. Olha as bagunças dele. Dois mil anos depois. Saiu. Ele saiu do quarto. Será que eu sigo? Será que eu fico? Será que eu não sei o que eu faço? Eu vou seguir ele. Imagina ele estar saindo indo para a balada. E encontrar outra pessoa. Aquelas... Ele está subindo. Ele está subindo. Não acredito. Não acredito. Ele subiu. Ai, meu Deus. Eu pensei que ele ia ficar aqui embaixo. Vou roubar uma comida. Vou comer. Vou comer alguma coisa, porque agora eu fiquei estressada. Vou roubar umas bolachas aqui, ó. Vou roubar não, né? Porque essas bolachas são minhas. Eu estou morrendo de fome. Nossa. Estou muito chateada. Pensei que ele ia descer. Ia ficar um tempo. Aqui embaixo ele desceu. Não deu nem tempo de eu descer. Praticamente, ele já apagou a luz e subiu de novo. Agora eu preciso dar um jeito de entrar no quarto dele e me esconder. De novo. Ferrou. Ferrou muito. Eu não queria que ele me descobrisse. Estou chateada. Bom, vou levar meu lanche. Meu lanchinho. Ainda bem que não tem ninguém em casa, né? Porque eu liguei todas as luzes possíveis. O bom que ele está escutando num volume muito alto. Então ele não está me escutando. Ó, está muito alto, de verdade. Só que agora eu não vou conseguir entrar no quarto. Ele não está na cama. Acho que ele está lá no... Acho que ele está no closet. Vai dar tempo de eu entrar. Eu vou entrar correndo. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Vamos esconder dentro do cordão. Ai, meu Deus. Eu fiz muito barulho. Eu vou pensar que ele está em casa. Eu vou pensar que ele está me escutando. o que é que é isso? Só que eu estou aqui A CIDADE NOVEM 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 Está bom, você é bem boa É muito bom Está bom, então Eu vou dormir aqui, tá? Beijo, te amo. Gente, ele não me mandou mensagem nenhuma. Ele acabou de mandar um áudio dizendo te amo. Ô, João Marcos! Pra quem tu mandou o que tu ama? Eu ouvi! Gente, vocês estão de prova! Eu ouvi você falando, boa noite, te amo. E olha aqui, eu não recebi nenhum áudio. Nenhum áudio, você nem me respondeu a mensagem que eu te mandei tem quase uma hora. Primeiro, o que você tá fazendo pra maus na roupa? Eu tô aqui tem horas, tá? Você acha que eu só amo você de meơn darulados? Ai, 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 tô com fomeiro na minha mãe. Ai, tua mãe. Era só o que me faltava mesmo. Agora você vai falar que é sua mãe, né? Que doido, eu sou com oudo. Eu venho aqui pra dormir com você, mentira, eu venho aqui pra passar a noite escondida com você. Eu ia passar a noite escondida inteira, tá? Só que aí manda um áudio. Tá bom, boa noite, te amo. Ou, tem alguém que você nem vê hoje, imagina, cara, tu não guarda roupa pra gravar no vídeo. Tô de palhaçada. Muito engraçado. Você nem percebeu que seu computador sumiu? Não. Ele tava aqui na cama? Nossa vida, eu tava precisando de um carinho nessa noite de novo. Agora você tem. Eu tava precisando de uma massagem no pé e uma nas... Gente, eu gravei muito rápido esse vídeo, você é muito ativo, João Marcos. Eu pensei que eu ia passar a noite inteira até 7 da manhã aqui, mas também você só fica no celular, né? Então que bom que aconteceu isso, porque daí agora eu vou dormir de concha. De conchinha, amiga. Você vai mesmo. Eu vou. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag escondida, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Agora deixa eu ver esse áudio aí, que não foi pra mim. E você trata de me responder no WhatsApp, tá? Que nunca me responde e eu vi que você tava com o celular na mão. Que eu tava ali, ó, escondida. Eu respondo. É, responde. Você já tava fazendo coisas aqui, eu não tava no WhatsApp. Depois eu não tô no WhatsApp, eu fico só de conversar. Vi um monte de vídeo, menos... Ah, nem vou falar nada. Boa noite, eu não vou assistir.